Em celebração ao cerco do Supremo Tribunal Federal sobre os fabricantes e propagadores de fake news, eu resolvi fazer uma lista com as 10 vezes em que o líder máximo dos mentirosos, Jair Bolsonaro, tentou enganar você sobre o coronavírus. 1. É só uma gripezinha. Essa é a autoexplicativa, né gente? Que gripezinha é essa que já matou 25 mil pessoas no Brasil e mais de 100 mil nos Estados Unidos? Aliás, os dois países cujos presidentes disseram que era só um resfriadinho. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? 2. Vão morrer menos de 800 pessoas de coronavírus. Foi o que Bolsonaro disse em março, que o coronavírus não iria superar os 796 mortos por H1N1 no ano passado. Errou por pouquinho, né gente? Apenas 24.300 mortos a mais que nós estamos tendo pelo coronavírus do que Bolsonaro disse. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. 3. O brasileiro é imune ao coronavírus. Segundo Bolsonaro, os números da Covid-19 no Brasil iam ser baixos porque o brasileiro é imune à doença, ele entra em esgoto, mergulha em esgoto e não acontece nada. Até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. A realidade tá aí pra mostrar a imunidade dos brasileiros à doença, né? Somos hoje o epicentro da Covid-19 no mundo. Só perdemos para o país de Trump. 4. O isolamento social é histeria. É o que o Bolsonaro vive repetindo. No entanto, não apareceu nada ainda no mundo. Nenhum medicamento, nenhuma iniciativa que supere o isolamento social como estratégia de prevenção para o coronavírus. O que é que se quer com o isolamento social? Que as pessoas não peguem o coronavírus? Não. O que se quer que as pessoas não sufoquem o sistema de saúde pegando a doença todos ao mesmo tempo, né? É uma questão de lógica, mas a lógica é uma coisa que não faz parte da vida de Bolsonaro e dos bolsominions. Podemos ter histeria, meu Deus do céu. Levar o pânico pra população. 5. Coronavírus só mata velho. Bolsonaro chegou a sugerir que só as pessoas idosas e as que fazem parte do grupo de risco ficassem isoladas, né? E todas as outras trabalhassem normalmente. Sugerindo que só velho pega essa doença, né? Além de ser um insulto em relação às pessoas idosas, esse raciocínio não condiz com a realidade. Porque no Brasil, 69% dos mortos pelo coronavírus são de pessoas acima dos 60 anos. Ou seja, nós temos aí 30% que são abaixo dos 60 anos. É um número diferente do que ocorreu na Itália e na Espanha, por exemplo, onde 95% dos mortos pelo coronavírus são de pessoas acima de 60 anos. O isolamento tem o horizontal, que estão fazendo aqui, né? E tem o vertical. É o vertical. Você tem que pegar o idoso e isolá-lo. Tá com hotéis ou em casa. Pô, cada filho cuida do seu pai, do seu avô, poxa! 6. Cloroquina é a cura para a Covid-19. Bolsonaro não para de repetir que a cloroquina e a hidroxicloroquina são um medicamento eficaz para o coronavírus. Sendo que não existe nenhuma evidência disso. Ele chegou a mandar o Exército produzir cloroquina. O laboratório químico e farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. E mandou o Ministério da Saúde colocar a cloroquina e a hidroxicloroquina no protocolo de atendimento para casos leves de Covid-19. Só que a OMS suspendeu os testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina porque saiu um estudo de uma revista científica respeitada, The Lancet, dizendo que ela, pelo contrário, pode estar matando gente porque está associada a problemas cardíacos. O que o governo está fazendo? Continua dando cloroquina e hidroxicloroquina para os pacientes. Quem não quiser tomar, quem não tome, pô, mas não enche o saco quem quer tomar. Olha, não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Sete. Os números das vítimas estão inflados? Volta e meia, Bolsonaro vem com essa balela de que o número de mortos por coronavírus estão inflados. Ele não apresenta nenhuma prova, nenhuma evidência disso, mas diz que os governadores estão aumentando o número de mortos por coronavírus. Quando especialistas dizem que é o contrário, que há uma subnotificação, ou seja, que nós podemos ter mais casos de coronavírus do que as estatísticas mostram, e muito mais do que o Bolsonaro está tentando enganar você dizendo que existem. Cada vez mais chegam informações que o próprio diário oficial do estado de São Paulo está escrito lá que na dúvida bota coronavírus, para inflar o número, para fazer uso político desse. Oito. A imprensa e os governadores enganam o povo. Uma das características de Bolsonaro e dos bolsonaristas é projetar nos adversários os erros do governo. Então, como o governo está inerte, não faz nada em relação ao coronavírus, a culpa só pode ser da imprensa e dos governadores, né? Ele diz que a imprensa e os governadores erram porque defendem que as pessoas permaneçam em casa, para não se infectar com a doença. Enquanto que, para Bolsonaro, o importante é a economia e não a vida das pessoas. Pergunte ao João Dória, ao Sr. João Dória, ao Sr. Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de um milhão de empregos em São Paulo e continuar morrendo gente. Ele tem que responder, vocês não vão botar no meu colo essa conta. Nove. Ele está preocupado com os pobres. Para justificar por que quer que as pessoas saiam do isolamento e corram o risco de pegar uma doença mortal, Bolsonaro diz que faz isso porque ele está preocupado com os pobres, que eles passem fome. É difícil de acreditar, né gente? Ao mesmo tempo que ele diz que está preocupado com os pobres, o governo dele vai reduzir os 600 reais pagos aos trabalhadores informais. Como é que alguém pode acreditar que um presidente que se preocupa com os pobres acabou com a aposentadoria? Não faz sentido. Eu estou do lado do povo para saber quais são os problemas deles. Eles querem voltar ao trabalho. Agora, quando eu falo em serviço essencial, está lá no meu decreto que vocês são essenciais, essencial é qualquer trabalho que sirva para o homem, para a mulher, levar o leite para as crianças em casa. 10. O Brasil sairá mais forte da pandemia. Vocês acreditam que ele teve a cara de pau de falar isso? O Brasil, tenho certeza, voltará mais forte. Nós temos aqui do lado o exemplo da Argentina, com números infinitamente menores que os nossos de vítimas de coronavírus. Ou seja, o presidente da Argentina trabalha. A Argentina tem presidente. Então, é muito mais provável que a Argentina saia melhor da pandemia do que o Brasil, que já tem, como dissemos, 25 mil mortos e crescendo. Certo? Não faz nenhum sentido acreditar que o Brasil sairá melhor de uma pandemia com esse número enorme de vítimas, com um presidente que virou chacota no mundo inteiro. Ou seja, a imagem externa do Brasil vai sair arrasada dessa pandemia. Então, é só mais uma enganação de Bolsonaro. O que eu não consigo entender é como um presidente como esse, que mente como método, ainda consegue ter tanta gente apoiando. Só pode ser algum efeito colateral do coronavírus. A questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me interrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministro da Saúde, me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportaria como qualquer um de vocês aqui. Brevemente, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós, ele morreu um dia. Medinho de pegar a vida, pô. Tá de brincadeira, pô. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter uns 70%. Não vai fugir disso. Eu não sou coveiro. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagres. Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir o nosso canal e acionar o sininho pra receber as novidades, tá bom?